Vem, de 6 a 8 de setembro de 2019, primeiro Congresso Internacional de Missões, a Viva Goiânia, com a participação dos pregadores dos judeões missionários da última hora, extensão Fortaleza, com o tema Autoridade para Fazer Missões, Mateus 28, 18, 20, terá participação dos pregadores dos judeões missionários da última hora e vários pregadores e cantores de todo o Brasil e do cheiro. Cantor oficial, Pastor Emerson Regis, de Goiás. Banda Restituição de Fortaleza. Cantor oficial, Dedé de Jesus do Espírito Santo. Pega o teu malote, pega o teu malote, sua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote, sua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote, sua vitória vai chegar de carro forte. Preletores oficiais, Pastor Alexandre de Frito, São Paulo. Vem neste manto de mistério, aquilo que não conseguiu te derrubar, serviu para te deixar de pé, aquilo que não conseguiu lhe parar. Veio como combustível para você caminhar mais uma légua. Eu estou dizendo para alguém aqui nesta manhã, o diabo até tentou, mas não deu certo. Olha você aqui de novo, vivo e pronto para adorar o nome do Senhor. Evangelista Diego Vinícius de Goiás. Deus está visitando a tua casa e mandando o poder. É no poder da oração que tudo vai fluir na tua vida. Eu vou mandar o avivamento naquele lugar. Eu vou mandar o avivamento naquele lugar. Pastor Felipe Lima de Fortaleza. Eu vou mandar a tua vida, Davi, que pega na tua mão e fala, a nossa amizade está firmada na rocha, vamos de mão dada fazer a obra, ei cantor, ei pregador, ei pastor, ei igreja. Local, Avenida N Conjunto Industrial, Maracanau, Fortaleza, Ceará. Ginásio Colégio Vinícius de Moraes, presidentes do Aviva Goiânia, evangelista Diego Vinícius e Jaciana Mendes. Vice-presidente, pastor Emerson Redes, coordenador estadual. Coordenador estadual, pastor Felipe Lima. Horário das 19h às 20h. Venha, forme sua caravana e desça pra cá, Brasil. Serão três dias fenomenais do poder de Deus. Avivamento, curas e libertações e salvação de almas. Tchau.